Mas Ramiro, vamos criar um vídeo, uma aula, só para ensinar a fazer post no WordPress? Mas qual o problema disso? Ah, mas que é muito fácil, isso todo mundo já sabe. Não. Você acha que você sabe criar um post? Você acha que você conhece todos os detalhes, o que é importante? Não sei, acho bom você assistir esse vídeo, porque primeiro que eu vou te dar dicas de conteúdo, da importância do conteúdo, como funciona, principalmente na questão do funil de vendas. E eu, no final, vou te dar três dicas que você não sabe. Então, acompanha esse vídeo até o final. Roda a vinheta. Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo profissional de WordPress. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu nome é Ramiro Lobo. E agora nós vamos começar uma nova fase no curso. E esse vídeo nós estamos gravando pela primeira vez. É, se você viu os vídeos anteriores aí, aula 19, aula 20, nossa senhora. Agora a gente volta ao normal. A gente gravou, só para você ter uma ideia, a gente gravou essa aula no dia da aula 19. Então assiste lá a 19 e vê a gente chorando, a gente gravou logo depois. O que a gente vai fazer agora, Ramiro? Olha, a gente colocou uma área de notícias lá no... Sim. Então, assim, essa área de notícias, a gente vai abastecer ela com o quê? Com artigos. Com notícias. Com posts, né? Isso. Então, assim como nós criamos páginas, nós vamos criar posts. Agora, só agora, na aula 20 e tanto, a gente está fazendo com que o WordPress faça aquilo pelo qual ele foi criado. É, no início, né? É. Que era fazer um blog. A gente ia fazer um blog dentro do site. Só que agora, no lugar de ser tudo um blog, eu consigo botar um blog dentro do site. Isso aí. E é útil para a gente, para caramba. Porque o teu cliente vai chegar para você e falar assim, ah, não, eu tenho o meu site, que é a minha vitrine, e de vez em quando eu quero dar uns avisos, né? Mas não é nem só isso, Guanabara. As pessoas não sabem, mas criar artigos em um site é a melhor maneira de indexar conteúdo. Indexa. Porque, às vezes, você tem uma página de produto, por exemplo, digamos que a gente vendesse máquina fotográfica, tá? Se você tivesse vários modelos, se tivesse uma loja sobre isso. E aí, você está brigando com o teu concorrente, não consegue indexar na frente dele o produto. O que você faz? Aí você começa a criar artigos sobre a máquina fotográfica. Você vai passar a ser valorizado, né? Porque aí, geralmente, o artigo tem mais texto do que a página de produto. E aí, o Google, ele tem interesse em páginas, um artigo, não deixa que se chama página, que tenha mais texto. E outra coisa é que você vai conseguir indexar por palavras de cauda longa. Porque você vai fazer, no título, a chamada, você vai colocar outras palavras. Você não vai botar a máquina, kennel, não sei qual o modelo ali, quatro, oito, alguma coisa. Você vai colocar, por exemplo, como fazer belas filmagens na Canon 4.8, alguma coisa. Ou, assim, ó, os dez maiores vantagens da Canon T7i, que é essa daí que está gravando a gente. Exatamente. Então, assim, isso é importante porque valoriza o conteúdo, né? Sim. Eu faço isso há anos. E outra coisa, a gente não está tratando aqui de funil de venda. Eu não sei se no curso de marketing você falou sobre funil de venda. Comentei sobre funil de venda, mas... Então, funil de venda, vamos dividir ele em três. Visualmente, pensa no funil dessa forma. O cliente aqui embaixo e aqui na ponta, chegando leads. Pessoas que estão chegando no teu conteúdo, mas não são clientes. Esse conteúdo de artigo de blog é um conteúdo para quem quer descobrir alguma coisa. Ele vai chegar aqui na camada superior. Sim. Então, por exemplo, quando alguém começa a assistir teus vídeos, e aí você imagina que essa pessoa resolveu que ela tem um conteúdo bacana e ela quer também virar youtuber. Qual é a primeira coisa que ela tem que aprender? Gravar vídeo. Gravar e editar, sim. Então, o que ela vai fazer? Ela vai começar a procurar na internet. Como gravar vídeos para o YouTube? Então, se você tiver um artigo já com esse título, ela vai encontrar a tua marca ali, ela não te conhece ainda. E aí você vai falar, olha, você grava com esse tipo de câmera. Dessa forma, tem que ter um pedestal. É pedestal o nome disso? Um tripé. Um tripé. Tem que ter uma iluminação. E aí, dali, você começa a dizer, as melhores câmeras para gravar para o YouTube, a câmera XPTO da Canon, a câmera... Da Nikon. Da Nikon, não sei o quê. Então, dali, você está dando conhecimento e a pessoa está começando a entender. Ela já sabe o que ela precisa. Aí ela vai para o meio do funil. O que é o meio do funil? Ela já sabe as marcas que ela quer. Ela quer uma comparação da Nikon com a Canon. Isso. E você também tem que dar esse conteúdo para o cara. Você tem que dar esse conteúdo também. Então, ela quer chegar nesse conteúdo de comparação. Ela já sabe. Antes, ela nem sabia qual máquina, o que ela precisava. Agora, ela já sabe. Ela já está num momento de comparação porque ela quer decidir qual dessas máquinas eu vou comprar. Então, eu quero um comparativo de resolução, de tempo de bateria, etc. Depois que a gente se decidir aqui, aí ele vai para o fim do funil. Que é comprar, né? Que é comprar. Aí, o que a gente vai querer fazer? Comparação de preço. Aí, ele vai comparar o teu preço com o do outro, se a tua entrega, em quantos dias. Então, tudo isso é o processo do funil. E o ideal é que você tenha conteúdo, ou o seu cliente, para todas as etapas do funil. Tem uma galera que só fica no topo do funil e acaba não vendendo. Ou só fica na base. É, só entrega da base e não atinge o cara que está lá no topo. Então, o conteúdo, Ramiro, chama muito. Vocês estão fazendo isso agora, né? A gente está oferecendo um conteúdo de qualidade, um curso grátis, completo e tudo mais. A gente está agindo aqui no topo do funil. Quando lá na frente você fala assim, tá aí, eu quero ter um site, eu preciso de hospedagem, eu preciso de domínio. Você não vai esquecer. Você não vai esquecer da Rostinete, sabe? Então, isso é tratamento de conteúdo para a venda. Então, assim, o blog, ele é um grande auxiliar nessa questão desse tipo de conteúdo, que vem da base, do meio. Outra coisa, se você conseguiu dar um conteúdo lá para o topo do funil, né? Conseguiu dar um conteúdo para o cliente, depois você deu a comparação lá no meio do funil. Até se o teu preço estiver um pouquinho mais caro, mas você deu a informação para ele. Foi você que educou ele. A chance de ele comprar a máquina com você vai ser grande, até porque você já tem uma credibilidade com ele, né? Ele já acha que você tem uma autoridade naquele assunto. Sim. Eu vou comprar com o Ramiro porque ele que me ensinou tal coisa, entendeu? Isso acontece, não é garantido. Sim. Mas isso acontece com uma certa frequência. Bem, eu só quis mostrar qual a importância do blog. É gigante. E agora o que a gente vai aprender é o seguinte, é organizar o conteúdo para poder criar esse nosso blog. Exatamente. Não adianta querer ter blog se você não tem conteúdo. Eu quero fazer um blog. Tá, qual é a tua redação? Quem está escrevendo para você? Não, não, não. Depois eu decido isso. Não, filho. Primeiro pega o conteúdo, depois você cria o blog. A gente não tem o conteúdo, porque a gente está fazendo um exercício, né? Sim. Simulado. Mas vamos direto lá para o nosso site para a gente entender o que a gente está falando. Então, ó. Site é aquilo que você já viu, né? A gente criou essa página. Nós já criamos a página do Quem Somos. Foi com Somos? Não. Foi com Contato. Foi com Contato. Tá vendo? Tá bonitinho, formulário de contato, mapa, tudo certo. A parte de notícias, aí não tem nada. A gente não criou, porque não adianta ter notícias se você não tem artigo, né? Exatamente. Vamos primeiro criar os artigos, e aí depois a gente vai criar essa página de notícias. Então, vamos lá. Estamos aqui agora. Na notícia não é isso que eu quero, né? Nós vamos voltar para o painel do WordPress. Vai no teu painel de controle do WordPress, você sabe acessar. E você clica aqui, ó, em páginas. Não. Perdão. Posts. Quando você entra na área de posts, você tem todos os posts. A gente já criou. Esse aqui vem já instalado, né? Quando você instalar o WordPress, vem ele. Pode jogar para a lixeira. Esse aqui pode pagar? Pode. Então, lixeira. Os outros dois nós... Até mostra, joga logo a lixeira. A lixeira, ele não apaga, né? Ele vai apagar depois de um tempo. Então, vamos lá para o lixo. Aqui, ó, no lixo, nós temos três. Tá vendo que tem... Como é que eu faço para remover permanentemente? Já logo de cara. Eu venho aqui, ó, ações em massa, excluir permanentemente. Não. Você pode ir para cada um. Para isso, você teria que marcar. Ah, sim. Mas não precisa. Você tem um botão aqui, esvaziar a lixeira. Ah, legal. Mas você poderia marcar os três e fazer a excluir permanentemente. Sim. Beleza. Só que enquanto estava na lixeira, você podia recuperar, restaurar. Agora você não pode mais. Agora já era. Mas é isso que a gente quer mesmo. Caraca, que um negócio importante ali. Já era. Nosso Y, Loro. Então, tá aqui, ó. Tá lá. A gente tem o cardápio fit e a receita do espaguete à Guanabara. Tá. Que foram posts que a gente já criou. Depois a gente mostra para vocês. Então, Guanabara, vamos falar sobre categorias, né? Vamos. É, porque assim, a gente tem todos os posts. Tem adicionar o novo post. Daqui a pouco... Só que antes a gente tem que falar de categorias e tags. Categoria primeiro? Vamos lá. Nós criamos duas categorias aí. Notícias e receitas. Não é difícil criar categoria. Se eu colocar o nome ali, o Slug ele preenche sozinho. Sim. Na verdade, vamos criar aqui, ó, por exemplo, eventos. Eventos é bacana. O Slug eu posso digitar ou ele usa isso aqui tudo em minúsculo? Deixa isso aí. A categoria ascendente. Categoria ascendente é quando, tipo, por exemplo, evento é uma categoria dentro de notícia. É uma subcategoria. Isso. Então, vamos colocar como subcategoria. Beleza. Então, assim, notícia vai ser a categoria ascendente ou a categoria pai de eventos. Se você adicionar agora a categoria... Bota uma descrição aqui, né? Não. Porque o SEO... Não, não. Porque a gente não vai fazer... Se você quiser fazer página de categoria com uma descrição sobre ela, você pode. Você bota. Mas, geralmente, hoje não se usa muito página de categoria. Mas, ah, eu quero para cada categoria ter uma página e ter uma descrição falando que tem aquela categoria. Hoje não é muito usual. Mas, você pode colocar assim. Aí, isso daqui iria para a página da categoria. Iria essa... O título, a descrição e depois os produtos. É, seria assim, por exemplo, se o teu cliente, o cliente do restaurante falasse assim. Quero ver todos os eventos que estão planejados. Aí, ele vai para a categoria de eventos. Ah, isso aqui é mais fácil de ver os eventos. Eu não tenho o que descrever da categoria de eventos nesse momento para a gente. Mas, se fosse, por exemplo, de produtos, um e-commerce, talvez eu quisesse fazer uma descrição. Por exemplo, eletrônicos. Eu poderia querer colocar uma descrição. Aqui em eletrônicos nós temos produtos como telefone celular, câmeras fotográficas, não sei o quê. Isso vai te ajudar na indexação. Para e-commerce, talvez faça mais sentido. Só que para e-commerce eu vou ter a categoria no produto, que é assimilar a categoria daqui. Show. Tá? Então, beleza. Vamos adicionar a nova categoria e já está lá. Está vendo? O evento está com um tracinho na frente. Porque ele está... Dentro de notícias. Dentro de notícias. Então, beleza. Categoria é importante para eu poder organizar minhas informações. Todas as notícias que eu vou postar tem categoria. Aqui a gente botou evento dentro de notícias. Não é uma coisa que faz tanto sentido. Mas você imagina se fosse um site de notícias. Então, eu teria notícias como uma categoria geral. Dentro de notícias eu poderia ter política, poderia ter esporte, poderia ter uma série de coisas que são notícias, mas eu quero que depois sejam separar com subcategorias. Isso. Ou então você bota aqui categoria ascendente nenhum, que ele fica tudo no mesmo nível. É. Se a gente tivesse marcado como nenhum... Eu vou criar aqui teste. Vou criar a nova categoria. Ah lá. Não, porque você... Perdão. Botei notícias. Já vou ensinar a apagar. Exclui. Edita. Edita. Ah, posso editar? Pode. Editar. Aí, nenhum. Agora ele não vai ficar... Volta para a categoria aqui em cima. Agora ele não vai ficar... Está vendo? Dentro daquela hierarquia. O teste está aqui embaixo. Ele não está dentro de notícias. Ele está aqui embaixo. Não está na hierarquia de notícias. Não serve para mim. Vou apagar. Excluir. Ok. Ele não tem lixeira, né? Categoria não tem lixeira. Não tem lixo. É. É só para post. Só para post. Então, categoria é isso. Você vai organizar o seu conteúdo dentro de... Como o próprio nome sugere, categoria. Você sabe a diferença de tag para categorias e quantas águas na barata? Então, categoria é para a organização do conteúdo, das notícias. Tag é para a organização do conteúdo de um determinado post. É. Pensa o seguinte. A gente não tem ali receitas? Sim. Eu não quero ter que criar uma categoria para receita de salada, receita de massa, receita de carne. Então, eu vou usar as tags para me criar subcategorias, sem criar subcategorias, para que eu tenha filtros. Então, eu vou colocar lá. Receitas, eu vou criar uma... Aí, eu vou criar... Eu não vou criar aqui. Vou criar na hora do artigo. Vou colocar lá. Receita de salada. Por quê? Eu vou ter a categoria com toda a receita de salada, de massa, de não sei o quê. Mas, quando eu tiver no artigo que tem uma salada, que eu botar a tag receita de salada, se eu clicar nessa tag, ele vai listar todo mundo que tem receita de salada. É igual no Instagram, quando você usa a hashtag. Isso. No Instagram. Clicou na hashtag, você vai ver todos os posts... Exatamente. Que tem... A explicação do Instagram é melhor. É uma forma de filtrar. Sim. De ter um filtro. Mas, eu gosto de dar esse exemplo, porque tem muita gente que sai criando um monte de categoria e fica com categoria demais. Às vezes, não é necessário. Eu posso... Aqui no meu caso, que eu não vou ter tanta receita, eu posso ter a receita e eu posso botar uma hashtag lá. Verdade. Receita de salada ou só salada. Entendeu? Você tem que tomar cuidado só com as tags para você não ficar criando receita de salada, salada, salada receita, que aí vai virar bagunça. Isso vai virar bagunça. Então, é por isso que tem uma área aqui só de tags para a gente se organizar. Cliquei nelas. Você pode criar previamente, é igual a categoria, mas você não precisa. O ideal é você criar dentro do artigo quando você estiver editando. Entendi. Tá. Aqui, eu vou criar umazinha só e a gente vai te mostrar quando eu criar post também dá para criar tag. Vamos criar... Salada. Sei lá. Saladas. Adicionei a tag. Não precisa botar Slug, para ele sozinho. Tá tudo aqui. O Slug, tá vendo? O Slug, ele faz o nome tudo em minúsculo. Isso. Tem espaço, tem acento. Se tiver seguido, ele tira. É, você não precisar, a não ser que você queira criar um Slug específico e tal. É, uma necessidade de SEO, mas aí você vai mais para frente. Vamos voltar aqui em todos os posts. Aqui a gente tem cardápio fit e receita de espaguete. Vamos criar um post novo. Vamos criar um post novo. Então, vamos lá. Aqui em cima é adicionar novo ou aqui em adicionar novo. Você vai para o mesmo lugar. Quando você clicar em adicionar novo, ele já vai criar usando o Gutenberg, pelo padrão que a gente está fazendo. Aí você bota o título, bota o negócio. Esse primeiro a gente vai criar com o Gutenberg, né? Vamos criar com o Gutenberg. Então, vamos lá. Nosso post é qual? Almoço executivo. Almoço executivo. O legal é que ele já está aqui, ó, mostrando para você já com a fonte padrão, a nossa fonte lá, bonitona e tal. Isso porque a gente está usando o Gutenberg. Sim, isso, no Gutenberg. Aqui é o editor de bloco igual o da página. Não precisa nem botar session aí não, Guanabara. Não precisa. Bota aí parágrafo. Bota o mais ali e bota o parágrafo aí. Logo primeiro. Então, vamos lá, Guanabara. Bota o texto que nós fizemos aí com o meu carinho. Temos um texto aqui muito bem criado. Está vendo? Já coloquei aqui que esse texto aqui, ó, caprichado. Fizemos caprichado. Vamos colocar aquele recurso do... Da letra capitular, né? Isso. Olha, se você clicar aqui, ó, no parágrafo letra capitular, ele vai. Para você criar outro bloco, eu já venho aqui no final do parágrafo, do Enter, aí ele já vai criar outro objeto de parágrafo, está vendo? Só que eu não quero agora um objeto de parágrafo. Você quer o quê? Eu poderia colocar uma imagem, mas eu quero botar uma galeria. Galeria de imagem. É. Como que eu faço? Vai naquele maisinho. Aqui. Isso aí. E aí você procura para uma galeria. Galeria. Digita ali em cima. Já achou? Galeria. Nem é do ABB, né? Não, é do próprio Wordpress. Aí eu quero que você vá em Biblioteca de Mídia. Pega uns pratos aí, ó. Meia dúzia de pratos, cinco pratos. Pega isso. Clica nesse. Aí você vai clicar em outros. Ah, tá. Ele está selecionando. Ele está selecionando aqui em cima, ó. Aí só com vida. Também. Esses dois. Esses são pequenininhos. Quando a gente fez o... Vou fazer isso aqui. Pode deixar. Enfim. Você vai fazer vários... Vai escolher as imagens. Certo? Tá. Então tá lá. Vamos criar uma nova galeria. Posso mudar a ordem aí, tá, Guadalha? É só arrastar. Se eu quiser mudar a ordem. Ah, tá. Se eu quiser. Você pode botar aqui uma legenda, se quiser. Legal. Tá vendo aqui, ó. Escreve uma legenda. Deixa eu botar aqui. Lá. Pratos sempre frescos. Cozinha de primeira. Melhores peixes. Melhores peixes ficou errado, mas tudo bem. Falou que tu tem um pio. Melhores. E massas deliciosas. Criei lá as legendas. Vamos inserir a galeria. E ele já... Olha que maneiro. Olha que já fez aqui, ó. É porque se você tivesse dado mais um, a gente tinha botado dois aqui. Mas tudo bem. Clica na galeria, já tá. Três colunas. Quantas colunas? A gente pode modificar. Duas colunas, uma coluna. Cara, que maneiro. Tá, mas aí você vai colocar duas colunas. Duas colunas. Eu quero que você salve e vá pra visualização, por favor. Então nós vamos atualizar. Às vezes aparece atualizar, às vezes aparece publicar. E aí você clica em visualização. Então, ele vai abrir a visualização. Tenta clicar numa foto. Não tá indo pra lugar nenhum, né? Volta na galeria. Aí aqui, ó. Apontar para. Peraí que eu fiz besteira. Cliquei aqui pra... Isso. Clica na galeria. Apontar para. Aí tem página em anexo. Não sei se você sabe que cada imagem tem uma página própria em anexo. Sim. Mas o que a gente quer é arquivo de mídia. Arquivo de mídia. Aí você vai atualizar. Cara, que simples. É, mas vamos... Mais ou menos. Eu vou dar a primeira dica agora. Ó, bem simples, ó. Clica. Clica aí e ele abriu. Mas ele foi pra imagem. Ele não mostrou como galeria. É. Aí eu tenho que voltar lá, clicar no voltar do navegador. Nada intuitivo. Nada intuitivo. Pode ser que o cara até desista do teu site numa gracinha dessa, ó. Quer resolver isso aí? Pelo amor de Deus. Então, eu separei o primeiro plugin que você vai instalar. Dica extra. É. Nós vamos fazer plugins. Plugins. Plugins instalados. A gente já instalou. Inclusive, você sabe como instalar um plugin. Se você não sabe. Se você tá aqui e não sabe, amigão. Volta correndo lá. Exatamente. Porque você não pulou algum vídeo. Tem vídeo lá de instalação de plugin na nossa playlist completa que tá em cima da nossa cabeça. Então tá aqui esse Simple Lightbox. Simple Lightbox. Ele tem uma configuração que você escolhe o código de fundo. Eu não vou configurar nada agora na hora. Só instalou e ativou. Só instalou e ativou. Agora volta lá e dá uma atualizar naquela página. Cara, você tá brincando que eu não vou precisar fazer nada. Dá uma atualizar. Aí clica na imagem e olha o que vai acontecer. Olha. Nossa, ó. Pratos sempre frescos. Olha, ele pegou a fonte bonitinha. Item 1 de 4. Ó, item 2. Cara, que maneiro. Funciona no tecladinho também? Funciona, ó. Seta pra direita, seta pra esquerda. Galeria rotativa, ó. Chegou na última. Ele volta pra primeira. Aí você que gosta de programar. Cara, maneiro. Você pode estar se perguntando. Ah, mas eu poderia ir lá e fazer o meu JavaScript, né? Que provavelmente é um JavaScript. De 4 horas e meia. Mas? Cara, você vai aqui e tá pronto. Cara. Você ativa o plugin e aí transformou. E agora qualquer galeria que eu colocar. Só pra galeria. Só pra galeria. Não, mas aí eu posso ir na configuração. Porque ele tá configurado. Vem de fábrica, configurado pra páginas também. Eu quero que só pra artigos. Então você vai lá e configura. Cipa o lightbox. Clica em settings. Eu acho que a gente nem precisa. Configura aqui, ó. É, passa aí. Eu acho que você tem capacidade pra ver e estudar e configurar do jeito que você quer. É, ó. Eu não quero na home page. Aí você desliga. Exatamente. Eu não quero, ó. Single posts eu quero. Na página? Não. Talvez, mas não. Archives page. Archives page é a página principal do blog. É a lista de artigos, né? Sim. Também não quero. Grupo de itens. Enfim. Ó lá, slideshow. Aquele negócio. Mas, cara, a configuração dele é mega simplesinha. Dá uma fuçada aí. Vai traduzir, né? Ah, é verdade. Aqui, ó. Fechar. Carregando. Próximo. Cara, que legal. Anterior. Começar. Slides. Parar. Ele tem um outplay de slides também. Ele tinha botado lá item tal de tal, mas estava em inglês. Eu vou botar aqui de. Ai, que legal. Em vez de item, eu vou botar foto. Vamos salvar a alteração e vamos ver lá. Difícil, Guanabara? Molezinha. Mas você sabia disso? Não, não sabia. Você sabia disso? É muito legal. Muito legal mesmo. Cliquei aqui. Vamos ver se ele vai. Olha lá. Foto 1 de 4. Aqui, ó. É que ele nem botou fechar, nem me mostrou nada muito evoluído, não. Mas caso, ó, apareça um texto aqui. Se você tirar o mouse daí, de cima, ele vai passar sozinho as fotos. Porque ele... Ele tá em slideshow, né? Tá. Cara. Aqui é o pause ali. Muito legal. Muito, muito, muito legal. Isso que a gente quis fazer, esse vídeo, só ensinando a cadastrar os artigos. Legal. Agora, vamos voltar lá. Eu acho que tá bom esse artigo. Já tá bom, né? Eu tenho que botar ele na categoria. Tem que botar as configurações dele, né? Isso, isso. Então, ó. Aqui, ó. Vem o almoço executivo. Só clicar nele aqui, ó. Aí, vamos fazer o seguinte, Guanabara. Vamos botar um texto embaixo. Copia esse bloco aqui. Vamos botar embaixo. Só pra ter um texto. Tem uma galeria de fotos no meio. Tem um texto aqui. Tá. Então, eu já tenho esse texto copiado? É, eu já tenho. É só vim aqui embaixo. Só pra ficar um layout mais bacana. Aí, aqui eu não preciso botar a letra... A letra capitular é só no primeiro parágrafo, né? Beleza. E agora, Guanabara? Como é que eu vou configurar o que você quer? É documento ou não? É. Ah, aqui, ó. Documento. Tem status de visibilidade. Se ela tá pública ou se ela tá privada, se ela tá programada. Você pode... O teu cliente chegou pra você e falou assim... O teu cliente é aqui no publicar. É, aqui, ó. Aqui você pode fazer assim... Ah, olha. Eu quero que essa notícia saia no sábado de tarde. Só que sábado tu não vai trabalhar. Mas o teu cliente quer sábado de tarde. Que é quando vai chegar essa promoção. Não tem nenhum filme com o encartaz no sábado, à tarde, perto daqui. Obrigado. Sempre me ajudando. Então, assim, você pode chegar sábado de tarde. Você programa e o post passa a ser... Mas se você clicar aqui em publicar, ele vai abrir um calendáriozinho bonitinho. Não, aí não. Aqui, aqui. Então, você consegue configurar aqui tudo bonitinho. Data, hora. E ele vai ficar no ar só a partir desse dia, né? Outra coisa que a gente pode fazer é configurar link permanente. Depois que a gente for falar de SEO, a gente vai falar um pouco mais sobre link permanente. Que é o Slug, né? Isso. Que, assim, às vezes é até melhor mudar, hein? Pro post, eu até recomendo... Mas isso a gente tem que ver na parte de SEO. Isso. Porque muitas vezes você faz um título muito grande e aí realmente você... Pra ter um melhor resultado em relação à indexação... É. Uso de palavra-chave aqui dentro. Isso é... Isso é... É uma coisa que a gente tem que estudar mais pra frente. Coloca na lista aí e daqui a pouco a gente vai fazer uma chantasinha emocional com vocês pra poder ter um curso de SEO, que eu já sei que eu já conheço o Ramiro. Que curso de SEO? Ah, não sei. Eu sei que você não vai fazer curso de SEO, não. Não, não. É a gente gravar um mesmo vídeo cinco vezes, pô. Categoria. Importante dizer, né, Ramiro? Todo post, ele começa sem categoria. Exatamente. Todo post. E se você não for uma pessoa organizada, teu site inteiro fica sem categoria. O que eu vou fazer aqui, ó. Desmarcar o sem categoria. Isso é uma notícia. Lá na configuração, você tem como escolher a categoria, agora que a gente já tem... Padrão. Padrão. Entendi. Tá? A gente não... Quando a gente fez a parte de configuração, a gente não configurou porque a gente não tinha nenhuma categoria criada. Que é pra não vir marcado com 100 categorias, né? Se organiza aí, porque... Agora, olha só que bacana. Eu posso adicionar a categoria aqui. E tem um atalhozinho aqui pra você fazer exatamente. Esqueci. Eu vou ter que fechar, voltar. Não. Faz aqui. Legal. Não é o nosso caso. Tags, aquilo que a gente tinha feito, ó. É. Aí, no caso, a gente fez o almoço executivo. Salada. Salada, a gente tinha posto salada. Não, a gente ia botar no de receita, mas a gente não vai fazer. Se eu botar S... Não, não vai, não complementa. Não, ele já... Não complementou? Não. A gente chegou a cadastrar? Ah, tá, tá, tá. Tá vendo? Botei S, A. Ele já me sugeriu uma tag que eu já tinha colocado. Se você já subiu um vídeo no YouTube, você sabe o que é uma tag, né? O YouTube também trabalha muito com tags. Mas vamos colocar aí saladas, peixes. Bota saladas. Saladas. Aí ele fica assim, né? Agora bota, escreve peixes aí. Peixes. Enter. Enter. Ah, legal. Ele já cadastrou lá nas tags. Show. Vou botar aqui, pratos executivos, que é um negócio... Pratos executivos. Tá vendo? São duas palavras. A minha tag não precisa ser uma palavra só. E também não precisa ser igual a hashtag do Instagram, já que a gente usou como exemplo. A hashtag do Instagram não pode ter espaço. É. Ser tudo junto. E eu não tenho a tralha da hashtag lá, o símbolo de hashtag, não. Não tem. É tag mesmo, é tag. E outra coisa. Como é que eu excluo, Guanabara? Dali é só apertar o x. É só apertar aqui. Vou botar aqui, ó. Olá. Ele criou uma tag olá. Eu não quero. Ele vai remover. Agora eu tô com uma dúvida, Ramiro. Eu acho que foi pro banco de dados. Tá lá no banco de dados uma tag olá, que não vai servir pra nada. É. Depois a gente dá uma olhada nisso. Imagem destacada, pra que serve? A gente precisa disso. Imagem destacada serve pra duas coisas. Uma é pra ficar naquela página de blog, a página de artigos lá, que a gente chama de archive. É porque não adianta você... É que entra num site de notícias qualquer. Tem a imagem, o título e a descrição, né? Várias notícias. Então, a gente vai ter uma página que é a nossa página de notícias, né? E ela pode, se você quiser, você pode configurar pra ela vir previamente definida na página do artigo também. A gente não vai usar assim porque a gente tá montando outras imagens dentro do artigo. Sim. Tá? Então, a gente vai ter que mudar essa configuração, que inclusive a configuração está assim. Mas você tem que colocar, porque quando a gente tiver lá a página de notícias pronta, vão aparecer várias notícias e as imagenzinhas ali. É só você pensar. Quando você tá no site de notícias, você não clica em notícias sem imagem. Você geralmente clica na imagem, você não clica na notícia. Exatamente. Então, a imagem é muito importante. Então, vamos colocar... Nossa, filosofia aqui agora. Vou botar uma imagem destacada. Vou botar esse aqui. Ah, moço executivo. Deixa eu ver. Acho que eu tinha... Ah, pode ser qualquer um. Ah, não. Pode ser esse daqui, pode ser esse daqui. Esse aqui? Show. Qual o tamanho dessa imagem? Sei lá. Tá, vamos deixar por aí. Tá lá. Você pode, em qualquer momento, substituir a imagem ou até remover a imagem destacada. Eu tô com uma imagem, mas eu não quero mais nenhuma. Você pode remover. Essa parte de resumo, a gente vai falar também na parte de SEO. Tá, mas eu vejo esse resumo... Você quer falar o resumo? É o que vai aparecer na página principal, né? É, porque esse resumo é o seguinte. Quando você tá lá na página de notícias, geralmente quando você tem um artigo, não vou dar nome de site nenhum, vai no site de notícias lá, aí tem uma pequena descrição. Um chamadinho e o leia mais. Se eu não preencher esse resumo, o que vai acontecer? Ele vai pegar as primeiras linhas. Vai pegar as primeiras linhas, contar ali o número de letras e colocar ali. E geralmente quando você tá começando um texto, você tá preparando o teu leitor. E nem sempre é aquela descrição perfeita de chamada pra notícia. Aí aqui não. Aqui você consegue colocar aquele resumo da notícia, mas de forma comercial pra pessoa clicar e entrar na notícia. Eu vou botar assim, por exemplo, conheça mais sobre o nosso excelente almoço executivo disponível... De segunda a sábado, de segunda a sexta. De segunda a sexta. Das... A partir das onze e meia. Isso aí. Até dezesseis, quinze horas. Pronto. Olha lá. Por mais que você vá, olha, na nossa área de não sei o que, blá, blá, blá. Porque quando você é um texto, você prepara o leitor. Aqui é o que vai aparecer lá na página anterior. Pra chamar o cara. Conheça mais sobre não sei o que. Aí ele vai clicar e vai realmente conhecer mais. Inclusive aqui. Clica aqui e saiba mais sobre os resumos. Ele vai abrir um resumo do WordPress. Tá vendo? Ele tá te ensinando, ó. Ó, resumo e excertos. Excertos é quando ele pega um pedaço do texto como a gente falou. Uhum. Ah, legal. É, dá uma lida aí. Inclusive ele te dá aqui, ó. Aí é a tua parte. Um trecho de código pra quem tá programando. Então vamos lá. Então beleza. Aqui, ó. Discussão. Você vai escolher se você quer deixar comentários ou não. Né? O ideal é que você vê lá. Ó, olha. É um negócio que instiga a interação das pessoas. Agora, se vai deixar comentário. Olha só. Vai ter alguém pra responder os comentários? Também tem isso. Se não tem, se não tem, não tem, desliga isso. Porque não adianta ter comentário lá. O Anavales não tem ninguém olhando pra isso, tá? E nesse momento as pessoas estão falando assim, então o curso em vídeo tinha que cancelar o comentário porque ninguém responde a gente lá. Responde sim, porque os próprios alunos respondem. Exatamente. Eu tenho observado. Eu tenho coisa, eu tenho gente, tem uma galera aí. E aqui eu tenho configurações do Astra. Eu tô falando isso e quando a gente trata de negócio, restaurante, se não tiver alguém pra responder o comentário, pode ter um comentário ruim e você, principalmente que se você tem pouco comentário, ele vai ficar muito visível na tua página. Sim. Lá no curso em vídeo, de vez em quando tem umas pessoas ali que falam besteira, mas são tantos comentários bons que aquilo não atrapalha ainda. Não, quando o cara fala muita besteira, o próprio algoritmo segura. Aqui tem umas configurações que a gente vai mexer depois, né? Mais pra frente. É isso, aquilo que a gente já viu na página lá, quero desativar o cabeçalho, quero desativar o título. A gente não vai mexer nada disso, vai deixar do jeito que tá. Então vamos atualizar e visualizar. Não sei se tinha mais alguma coisa de pra baixo, Guanabara. Acho que não, só a última era do Astra, deixa eu te dar uma olhada. Agora, olha só, primeiro lugar, olha a imagem de destaque, ficou aqui em cima. É, essa imagem de destaque eu queria que ela só tivesse na página da lista dos artigos, na página de notícias, eu não queria que essa imagem estivesse aí. E agora? Não sei, não faço ideia. Eu acho que tem ali na configuração do Astra, hein? Vamos ali no... Aqui, ó. Volta, volta não, volta lá, volta lá, volta lá. Volta aqui, sim. Vai personalizar. Personalizar. Ah, legal. Vou entrar na configuração do Astra. Tinha lá também na configuração do Astra. Mas aí pra tirar só daquele artigo, né? É, eu não sei, provavelmente. É, eu acho que provavelmente. Provavelmente. A gente depois volta lá, mas vamos vir aqui, ó. Blog, já tá ali, blog. Blog, aí eu tenho o blog e arquivos, que é exatamente a página de notícias que a gente não fez ainda. E o post individual, que é isso daqui. Sim. É só clicar naquele olhinho da imagem ali, ó. Caramba, que fácil. Aí. Pronto. Já foi. É isso que a gente quer, desse jeito. Se você quiser, por exemplo, ó. Tô com a imagem aqui. Ah, não. Eu quero usar a imagem. Eu quero o título antes. Só você fazer isso aqui, ó. O título vai antes. Ah, você pode falar, eu não quero botar a imagem dentro de novo. Eu quero a mesma imagem de destaque, tanto pra lista, pra página de notícia, quanto pro meu artigo. Beleza, é só deixar a imagem aí. Show. E não bota a imagem no teu conteúdo. Ou bota mais imagens. Pô, muito legal. Muito legal mesmo. Eu acho que a gente não precisa da imagem de destaque. Não, eu até escondi ela aqui. Ficou bem legal. Aí, outra coisa, Guanabara, olha só. Eu preciso, eu só tenho um autor, que é o curso em vídeo. Eu não preciso dizer o autor. A gente só diz o autor quando eu tenho vários autores pra escrever, entendeu? Como site de notícia. Ah, adoro ler as notícias do João. Mas aqui, toda notícia vai ser o mesmo usuário. Dá pra desmarcar aqui, ó. Dá pra desmarcar ali. Posso tirar os comentários? Posso tirar as categorias? Esse comentário aqui é só esse deixa um comentário? Ou é o comentário? Quando tiver, ele vai dizer um comentário, dois comentários. Ah, tá, entendi. Ah lá. Ele não tirou a parte de comentário. Porque a gente não configurou o outro press. Ele só tirou a chamada aqui. Só a chamada. Que é a chamada pra deixar comentário. Ok. Ou a contagem de comentário. A contagem quando tiver. Se você quiser, você pode ligar as tags? Sim, que a gente tá usando. Você deu bom. Peixes, pratos, salada. A galera que gosta de deixar. Pra fazer busca, como eu te falei. Clicar em salada e ver todos os artigos de salada. Vamos deixar? Vamos, vamos deixar sim. Então tá bom. Então, ó. Feitas essas configurações. Deixa eu te perguntar, Ramiro. Uma vez que eu faço essa configuração, isso serve pra todos os posts ou só pra esse post? Todos os posts. A gente tá configurando de forma geral. Agora a gente vai voltar lá no post pra ver que tinha uma configuração lá. Eu acho que aquela configuração é individual, que você viu. Ah, tá vendo? Agora, todo jeito que eu pedi. Olha lá. Não tem mais o nome da pessoa. Eu posso acessar aqui pelas tags. Pra isso é aqui que serve a tag. Isso aqui é a categoria. Então vem categoria, depois vem as tags. Vamos voltar na configuração. Aqui, ó. Tem o desativar título, desativar imagem, destaque. Isso. Mas aí eu teria que fazer dentro de cada uma, né? Eu tinha visto essa configuração aqui. Tá, agora se o vídeo tá ficando longo, vamos correr e cadastrar o outro post, mas com um editor clássico. Show. Então vamos adicionar um novo post. Pode ser por aqui, ou clica em todos os post e adicionar. Aqui já vai mais rápido. Só que é o seguinte, a gente instalou o editor clássico lá no início do curso. Exatamente. Você não sabe fazer, né? Deu mole. Mas o legal é o seguinte, por exemplo, na hora que eu crio, ele criou já com o Gutenberg. Como é que eu faço? Então a gente vai clicar aqui naqueles três pontinhos. Aqui. Nos três pontinhos, no último ícone, né? Sim, aqui. Mudar para editor clássico. Show. Tem uma galera que prefere assim. Aí no finalzinho eu vou dizer como é que ele faz pra deixar assim. Sim. Vamos colocar, adicionar o título, qual foi o próximo artigo? É, noite musical, alguma coisa assim? Noite musical, é isso aí. Noite musical. Aí no noite musical nós vamos ter um parágrafo. Vamos botar uma imagem logo. Ah, tá. Aí bota uma imagem. Posso botar a imagem em cima se quiser. Quero botar uma imagem aqui. Então, adicionar mídia. Aqui, ó. Adicionar mídia. Você vê que é um pouco mais limitado. E aí eu tenho... Pra qual o tamanho desse? Tá certo. Isso, grande mesmo. Ah, tem um aqui que tá 640 por 426. Antes de você sair daqui, eu poderia simplesmente adicionar aqui essa imagem, eu poderia criar uma galeria também. Show. Tá? Porque aí é a forma de criar galeria aqui... No editor clássico. É essa, tá? Entendi. Mas no caso a gente vai... Eu posso escolher o alinhamento, ó. Eu quero ele no centro. Ele vai lá, dá um margem alto lá no bloco da imagem. Você botou a imagem pequena. Clica nela. Tinha lá, mas você não viu. Bota editar. Não, não. Editar. Isso. Aí aqui, ó. Médio. Embaixo aqui. Médio. Bota ela grande. Também completo. Pode ser. Atualizar. E agora você pode aqui também mudar o alinhamento. Se você quisesse que o texto... Esquerda. Se você quisesse... Por exemplo, se você diminuir... Ah, flutuando. É o float, né? É. Se você diminuir, você vai conseguir ver isso. Vou botar em vez de tamanho grande aqui. Tamanho completo. Bota o médio. Médio. Por exemplo. Atualizar. Aí agora... E aí aqui você bota que o texto vai flutuar, ó. Tá vendo? E aí você tem vários alinhamentos. Maneiro. Maneiro. Então vamos botar... Vamos botar ele aqui, ó. Como o evento. Não, mas você vai deixar assim ou vai deixar no meio? Deixa assim, deixa assim. Tá bom. E a gente vai ter uma imagem de destaque. A imagem de destaque tá aqui, ó. Cadê? Tá aqui. Imagem destacada. Você viu? Ficou... Você tem as mesmas opções, só que ele tá em posições diferentes. Vou botar essa aqui grandona. Pode botar porque lá a gente vai configurar pra gente mostrar as imagens médias na lista de artigos. Show. Também o médio. Então tem algumas configurações aqui. As tags, a mesma coisa, ó. Se eu botar salada... Ó, ele já não sugeriu. Ah, sugeriu. Se eu botar aqui shows... Calma, calma. Escolha entre as tags mais usadas. Aí você tem ali... Aí ele me dá uma... Me dá uma nuvenzinha de tags. Isso. Ó, shows. Aí vamos botar... Música. Sei lá. Happy Hour. Que é uma coisa que todo mundo procura. Se eu quiser, ó. Pratos executivos. É só clicar aqui que ele já faz o pratos executivos. Se você não gostar, você exclui. Mesmo esquema, né? Mesmo esquema. Na verdade a categoria já tá aqui. Aqui meio que aparece, que eu percebo, Ramiro. É o... Ele já aparece com tudo aberto. Meio aberto. É. Tá aqui teu formato. Se é galeria, se é imagem, se é citação. Isso aqui é o formato do post, né? E é isso. Vamos publicar esse? Vamos. Eu tinha falado que ia deixar lá três dicas. Uma a gente já deu. Uhum. Que foi aquele plugin. Vamos ativar mais dois plugins, meu namorado? Show. Por favor. Então vamos lá. Em plugins. Plugins instalados. Eu quero que você ative o post... Expirator. Isso aí. Vamos ativar. Não precisa nem marcar aqui. Não. E depois o post types order. Cara, esse aqui é muito legal. Os dois são bem legais. Você imagina que você trabalha em um local que tenha eventos. Uhum. Por exemplo, um clube. Uma casa de show. Não, um restaurante que tenha show. Um restaurante que aí tem o show. Quem vai cantar na sexta-feira é o Guanabara, né? Canto boi. Aí você vai colocar um evento com data. Data, valor do ingresso. Só que você quer que aquele evento, quando chegar no final do dia, da sexta-feira, ele não tem valor mais nenhum pra você. Entendi. Você quer que ele saia. Senão você vai ter que ir lá na mão e botar ele como pendente. Você faz um cupom de desconto válido até sexta-feira meia-noite. Você não vai acordar meia-noite pra tirar o post do ar. Exatamente. Você só configura. Então, quando você for lá no post agora... Porque olha só, deixa eu te falar. Dá pra eu programar pro post começar a existir. Mas... Não dá pra programar pra ele deixar de existir. É isso que a gente vai ter agora esse recurso. Maneiro. Maneiro. Então, ó. Só relembrando os nomes pra vocês instalarem aí. Post Types Order, que não é esse que a gente falou. E o Post Expirator. E o outro que a gente já ativou, qual foi? Esse aqui, Types Order. Não, não. A que a gente fez da galeria. Ah, e o da galeria é o Simple Lightbox. Então, esses são os três plugins que a gente separou aqui. Extras. Bônus. Se você fala, mas você não instalou antes. Não, é bônus. Então, instala aí no seu negócio. Todos são plugins gratuitos, né? Sim, todos gratuitos. Agora, vamos voltar lá nos posts. Todos têm sua pré-configuração. Vai lá no setup. Você mesmo, olha, não tem mistério. Sim. Aqui a gente não configurou, tá? Vamos supor que essa noite musical acontecesse na sexta. E no sábado já não faz mais sentido eu ter esse post. O que eu faço? Edita. Edito com o bloco ou edito com o clássico? Clica no título. Ah, que ele vai... Ele vai editar com o que você... Ele vai com o que eu criei. Exatamente. Show. Então, olha só. A gente já tinha visto anteriormente que você consegue programar aqui, na hora que está publicando, para ele começar a divulgar num determinado dia. Por a gente ter habilitado o post expirator... Você sabe que você pode carregar essa telinha lá para cima, vai ficar junto da outra. Posso, posso arrastar para cá. Todas as telas você pode fazer isso, tá? Sim, sim. Que eu acho que ali ele faz mais sentido. E aí, olha só. Eu quero habilitar a expiração desse post. Quando que ele vai expirar? Dia 20, por exemplo. Dia 19 de setembro. Aí eu quero dia 23. É porque o evento vai ser dia... 22. Dia 22. E eu quero divulgar o evento antes, né? Eu tenho que começar a divulgar bem antes. Então, quando chegar meia-noite... Olha lá. Eu botei meia-noite, que é porque a galera está dormindo mesmo. Quer dizer, eu pelo menos... Aí ele simplesmente vai sair da lista de notícias. Na verdade, ele vai mudar aqui para rascunho. Isso. Mas mudar para rascunho, tira ele da lista de notícias. Sim, tira ele automaticamente. Agora, vai mudar para rascunho o que você quer. Se você quiser deletar... Não recomendo nem deletar. Também não. Deixa ele como rascunho. Exatamente. Só vai despublicar. Se você der atualizar, já resolveu. Então, o que acontece? Você, quando trabalha muito com o evento, você acaba esquecendo de tirar o artigo. Agora, você não vai esquecer mais, tá? É, você programa o dia que vai publicar aqui em cima e programa o dia que vai despublicar aqui embaixo. Tá. Aí nós vamos lá também, Guadabara, em todos os posts. Aí, assim, imagina que eu tenho muitos eventos, Guadabara. Você tem muitos eventos, um clube, por exemplo. Clube tem show de música, tem... Aí, você mandou um evento que ia ocorrer no dia 20. Uhum. Você mandou há três semanas. Sim. E você quer que os eventos, eles apareçam em ordem do que vai acontecer. Aí, depois que você me mandou o evento do dia 20, você mandou outro que vai acontecer no dia 18. Uhum. Que seria antes. Seria antes. Mas quando eu publicar a ordem de data, ele vai pra depois. Aí, eu tenho que ficar alterando data de publicação. É muito chato isso. É. Então, aquele outro plugin, a gente simplesmente administra a ordem. Cara, e de uma maneira ridiculamente simples, né? Você vai simplesmente... Ele só habilitou isso aqui, ó. Por exemplo, receita de espaguete ficaria embaixo. Ele só arrastava. E se você tá pensando que... Não, mas antes dava pra arrastar. Dava, dava. Não dava. Quer ver, ó. Eu vou só fazer um teste aqui, ó. Plugins instalados. Vou tirar esse aqui, ó. Post Type Order. Vou desativar. Vou lá nos posts. E aí, você vai conseguir escolher a ordem. Não dá pra arrastar, ó. Olha isso. Cara, muito legal. Muito prático. Muito legal. Então, essas são as três dicas. Tem uma outra questão que é a última pra fechar o vídeo, que ele já está longo. Como vocês viram, quando nós fomos criar o artigo, ele já veio com o editor de bloco. Imagina o seguinte, você criou o site. O editor de bloco não é pra qualquer um, tá? Não é. Aí, agora, você entregou o site, o teu cliente, ele vai entrar com os artigos. Ou uma secretária. Ou uma secretária. Você prefere ensinar o editor de blocos ou prefere ensinar o editor clássico, que é super fácil? E eu aconselho a ensinar o editor clássico. Então, o que você tem que fazer? Você vai em configurações. Configurações. Aí, provavelmente, em escrita, acho que sim. Provavelmente escrita. Ó, lembra que eu falei da categoria, padrão, que você pode escolher? Ah, aqui, ó. Vou até botar notícias aqui. Aí, tá aqui em cima, ó. Editor padrão para todos os usuários. Editor de blocos ou editor clássico? Aí, você marca o editor clássico. É, enquanto você está desenvolvendo o site, você deixa no editor de blocos. Vai fazendo com Gutenberg e tudo mais. Mas, terminou, entregou o site para o cliente? Botando o editor clássico é muito mais fácil de ele entender, entendeu? A não ser que ele seja um usuário avançado. Aí, tudo bem. É porque o maisinho, cara. O Gutenberg é um negócio da posição que aparece o maisinho. É, aquilo ali é para quem realmente aprendeu a mexer e sabe mexer. Então, você passa para o editor clássico. É, eu deixei aqui. A gente não vai fazer isso. Deixar no de blocos. Salva a configuração. E aí, ensinar a usar o editor clássico é muito fácil. Você vai colocar na mão dele. E quando você tiver que fazer uma edição, você simplesmente vai lá... Clica na reticência lá em cima e muda. E muda para você, ok? Show. Show de bola, cara. Cara, você imaginava que uma aula de post fosse te ensinar três plugins tão legais quanto esses? Ah, duvido. Muito legal, cara. E de graça. E que vão te ajudar muito, hein? Tem certeza. Isso tudo por conta do patrocínio da Hostnet, cara. Então, assim, sempre que você pensar em hospedar um site com WordPress, tu não vai esquecer, né, cara? Ah, vai na Hostnet. Vai lá, porque está tudo preparado para você poder utilizar isso tudo. Além de um super atendimento, de uma infraestrutura realmente bem pensada, principalmente para o WordPress, você tem lá um instalador automático. Sim. Um clique e você vai instalar o teu WordPress igualzinho a isso que a gente está usando aqui. Você viu isso na aula lá da instalação para clientes da Hostnet. Foi o menor vídeo do curso inteiro, se bobear. Eu acredito que seja. Então é isso, meu povo. Não se esquece, ó. Se inscreve no canal aqui embaixo. Aqui em cima você tem acesso a todas as aulas, todas as playlists. Inclusive a playlist de marketing digital, que a gente falou coisas como o funil de vendas, alguns conceitos de marketing se aplicam muito à produção de conteúdo. Com certeza. Então vai lá e confere também. Então a gente se despede por aqui. E no próximo vídeo, ó, antes de me despedir, não se esquece, ó. O grupo do Facebook da Hostnet está bombando lá. A galera está aprendendo coisas novas, recomendações do Ramiro. Quando começar a aparecer esses plugins doidos, assim, com funcionalidade maneira, isso vocês vão indicar lá também. Com certeza. Com certeza. Então é para isso que serve o grupo. A gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai dar continuidade a esse assunto de post. A gente vai criar uma página. Que é a página de lista dos artigos. Exatamente. Então a gente se vê na próxima. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço. 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 Um grande abraço.